Seja muito bem-vindo ao canal Cruzeiro News. Se você não quer perder nenhuma notícia do cabuloso, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Atualmente sem vínculo no mercado da bola desde sua passagem pelo futebol dos Estados Unidos, Douglas Costa, ex-grêmio, recebeu uma proposta oficial para retornar ao cenário futebolístico brasileiro nos próximos dias. Douglas teve uma experiência recente no futebol brasileiro, defendendo as cores do Grêmio. Sua volta ao país gerou grandes expectativas, porém, diante da escassez de oportunidades na equipe gaúcha, acabou deixando o clube. O último clube de Douglas Costa foi o Los Angeles Galaxy nos Estados Unidos, onde teve uma passagem positiva, mas optou por encerrar o contrato alguns meses atrás. Agora livre no mercado, Douglas recebeu uma proposta oficial para integrar a Série A com o Cruzeiro, conforme informado pelo jornalista Jorge Nicola em uma transmissão ao vivo. A concretização do acordo parece iminente, uma vez que o craque expressou o desejo de retornar ao Brasil. Com a oferta na mesa para o atacante, a possibilidade de um acordo nos próximos dias é palpável, representando uma oportunidade de mercado para o Cruzeiro, que busca reforçar seu elenco com um atacante no mercado da bola. Embora os detalhes financeiros da proposta da Raposa não tenham sido divulgados pela fonte, estão alinhados com as expectativas do atacante para aceitar o desafio de ingressar em um novo clube. Além disso, a oferta do Douglas desperta interesse de outros clubes, mas o desejo do jogador é vestir as cores da equipe mineira em 2024. As negociações devem progredir, mirando a possibilidade de contar com Douglas Costa. O Cruzeiro já está em busca de outros nomes para fortalecer ainda mais seu elenco na próxima temporada, visando a possibilidade de contar com Douglas Costa. Compartilhe sua opinião logo abaixo. Estou aguardando por vocês no próximo vídeo, trazendo mais notícias do Cruzeiro para todos vocês.